Música Ó, deu certo Gente, vocês não sabem da maior Olha só, eu tô aqui com o Claudio Carvalho Você sabe o que isso significa? Isso significa que ele é uma pedra muito rara Um amigo muito querido do meu coração Uma pessoa que eu amo de paixão E que onde esse cara tá, eu percebo esse sujeito Eu sou uma stalker dele Sempre junto Há 13 anos, né? 13 anos já? 13 anos, de amizade Babagai Onde eu encontro esse cara, eu vou encontrar Se ele tá no Rio, eu corro atrás dele Se ele tá em São Paulo, eu corro atrás dele E quando eu vou pros Estados Unidos Eu arrumo um jeito da gente se encontrar lá Mas gente, Claudio é uma pessoa muito querida E por que eu tô fazendo esse café libertário aqui com o Claudio? Porque é o seguinte A gente tá nesse curso de espiritualidade e polimodernidade Eu tenho falado o ano inteiro pra vocês A respeito do papel da arte no desenvolvimento da espiritualidade E esse cara aqui é ninguém mais, ninguém menos Do que autor desse livro aqui, olha Religião, Liturgia e Arte A verdade é que são dois livros em um Ele tá ali falando hoje E o primeiro livro É o livro que ele lançou em 2006 Que tá aqui reeditado, chamado Transcrições Ela fez uma resenha maravilhosa Foi a primeira resenha aquele livro? Foi a primeira resenha Foi, né? Super, muito bem feita e ampla E sou muito grato a você Então, aquela resenha foi um achado Porque na verdade Eu estudei mestrado Onde o Claudio também fez mestrado E nós fomos, em épocas diferentes Alunos do mesmo professor Jacim Marasquim Que era um cara que sabia introduzir a gente no mundo da arte De uma maneira muito única Singular Igual Marasquim Nunca mais haverá Então, assim O Claudio tava aqui no Rio pra lançar um livro Vocês acham que eu ia perder esse momento De conversar com ele sobre a história? Que não, né? Eu tô muito feliz Contente É um irmão tremendo aqui Querido demais E a gente vai conversar aqui hoje um pouquinho Sobre essa trajetória do Claudio Eu queria que ele contasse um pouquinho da origem dele Dessa história dele De onde ele vem De que família ele vem De onde ele está Como é que ele se descobre vocacionado pra ser pastor Conta um pouquinho disso pra gente, Claudio Tá bom, tá bom Obrigado Obrigado, eu admiro você O seu trabalho O que você faz Seus alunos são bem-aventurados Em ter você como professora Isso é muito legal O que você faz, eu admiro Então Obrigado por a gente estar junto aqui E falar com vocês A minha O jeito que eu cresci Acho que é parecido com o de muita gente De viver numa Crescer lá no bairro da Moca Em São Paulo Numa família bem simples E tudo que eu ganhei na vida Foi pela igreja O meu primeiro brinquedo Foi a igreja que me deu A comida pra eu comer Comer quando eu era criança Foi da igreja Então a igreja me deu tudo A igreja me deu educação Me deu chance de experimentar o mundo De ir pros acampamentos Pagou meus estudos teológicos Tudo que eu não tinha condição Foi a igreja que me deu Então eu acredito que tem uma parcela da igreja Que é fundamental Eu acho que é fundamental E foi a igreja junto com gente da igreja Com o Marasquim Que me fez Também experimentar um outro mundo Então eu fui um engraxate Aos oito anos de idade Pra começar a descobrir o mundo Mais tarde com a igreja E depois comecei a ir Em espetáculos Que eu nem sabia O que que era Como era Como que ia E aí fui descobrindo Um pouquinho Um pouquinho mais E a importância das pessoas Na vida da gente O Marasquim Que ela falou Que foi muito importante Pra essa minha descoberta Ele me levava Ele pagava Pra eu ir também Pra museus Concertos E ele me mostrou Um escritor francês Albert Camus Que eu acabei Fazendo o meu mestrado Então assim Foi se ampliando E pra mim A igreja sempre tinha Um componente estético Lúdico É muito mais amplo Do que só a pregação Do que só a palavra Então ele me mostrou Como que a igreja Podia ser esse espaço Da performance Esse espaço Da arte Esse espaço Do onírico Esse espaço Da imaginação Esse espaço Dos corpos se movimentarem Esse espaço Da criação Esse espaço De achar Não uma igreja Mas de achar Em Deus A possibilidade De uma plenitude Da vida Que eu nunca Tinha experimentado Antes Então acho que foi Um pouco disso Que foi Eu sempre fui muito curioso Muito apto Nunca tive muito Então assim Tudo eu queria Descobrir Saber como é que era E entender E acho que ainda Continuo com isso Esse livro Essa tentativa De tentar entender O que eu não entendo Então Mas é essa busca Que me faz Que esse povo E a igreja E a descoberta Sempre me Me deu Como possibilidade Eu vou contar Para vocês Umas coisinhas Aqui sobre o Claudio Depois ele vai poder Descer mais Mas é o seguinte O Claudio Ele fala sobre Arte e liturgia Mas não fala só Ele faz Então ele como Pastor Como alguém que celebra Uma santa ceia Ele não simplesmente Celebra Os momentos de ceia Meu sonho de consumo É participar de uma ceia Que ele esteja dirigindo Porque eu já vi Umas fotos Umas coisas Que o Claudio faz Assim Que são Simplesmente Inovadoras demais E ao mesmo tempo Muito espirituais Eu me lembro De uma Uma performance Que você estava fazendo Em algum lugar Ele é chamado Constantemente Para abrir Fazer cerimônias De abertura De congressos De conselho mundial De igrejas De outros lugares E você estava Com uma roupa De super herói Eu me lembro Luta livre Era luta livre Mexicana Aquela dos caras Que pôram a máscara É luta livre mexicana Pois é E dali ele desenvolve Uma liturgia Mas o Claudio A última vez Que a gente esteve Lá na Califórnia Foi muito interessante Que ele falou Uma coisa A gente estava sentado Tomando café Ele falou assim É porque tem um troço Que entra em mim Que me possui E eu começo A fazer tudo aquilo E aí A grande pergunta É Claudio Como é que você Se descobriu Hoje o Claudio Ele é professor Na Colômbia Lá no Union Seminário Que é em Nova York Da Universidade de Colômbia O Claudio Ele acaba chegando lá Sucedendo também Uma pessoa Que é muito importante Para a minha pesquisa Que é Delores Williams Que foi a pessoa Que escreveu Sisters in the Wilderness Que é uma obra Que eu já mencionei Várias vezes nas aulas Porque foi por ela Que eu descobri H como mulher negra Mulher dele da promessa E tudo mais Quando eu faço Meus mostrados E falo de H Eu estou me baseando Na Delores Sim, o Claudio Foi a mula dela E o Claudio De repente Está lá nesse espaço E a liturgia Vai se tomando Um corpo próprio Dentro da formação De pesquisa dele Então conta pra gente Como é que foi Essa experiência De descobrir Que você nasceu Pra isso Que você faz hoje Assim como eu tenho Essa avidez Você também tem Por isso que você Caminha por tantos caminhos E como a gente Estava falando Um pouquinho Onde chegar aqui O seu balaio É grande Cabe tanta O list Cabe tanta coisa nele Eu acho que o caminho Foi da Da benção De um povo A gente nunca consegue Fazer nada Sozinho Então eu estou aqui Por causa de um povo Que me abençoou Tem uma expressão Em inglês Que é Ficar em cima Dos ombros De alguém Então assim Foi gente Que foi me colocando Em cima do ombro Passando pelas águas E me sustentando Me abençoando Me dando condições Me ampliando A vida Então é mais É mais É mais alegria Do que alguém me deu Do que o que eu Do que o que eu faço Acho que o que eu faço É mais É mais É mais a resposta Ao que me deram Do que qualquer Originalidade É mais a benção Dos outros Então acho que isso foi Me carregando Aí fui tendo uma experiência Fui tendo outra chance Ganhei bolsa aqui Aí me deram Outra coisa assim E aí eu fui tentando Porque eu precisava achar Um espaço Dentro da religião Que não existia Então eu fui tentando Cavulcar esse espaço Nessa cavucação Nessa Nesse Achar esse espaço Tem aquela coisa De ser Mandado em bordo Aqui Lugado pra lá E aí Pra tentar Criar um espaço Pra outras pessoas Fazerem parte Então Acho que tudo assim O que eu faço Vendo o que eu recebi E o que eu tenho que fazer agora Como que eu me tornei O que eu me tornei Eu acho que é É É a beleza de gente Que me adençoou E que me deu coragem Sabe quando a gente cresce Pensando que A gente não tem autorização De fazer algumas coisas A gente não precisa Da autorização de alguém Então acho que O que o Marasquinha Estou esperando me ensinar É que não A gente pode fazer Mas não fazer Só por fazer Ou porque eu tenho Só um desejo meu Mas fazer algo Que tenha a ver Com o desejo E necessidade De uma outra pessoa De uma outra comunidade De um outro povo Então É assim Acho que O que me formou Foi essa Essa vida De outras pessoas Que precisavam ser vividas Mais plenamente E que Eu me debato Pra poder achar espaço Pra elas Então Se eu tenho esse espaço Que eu tenho hoje É pra achar lugar Pra quem ainda não tem Então acho que Foi esse processo De pessoas E movimentos E de bênção E de sorte Não sei o que a gente chama E que me deu A condição De chegar De criar Acho que E a vida dos artistas Foram me dando coragem Você vê um artista Fazendo uma coisa Nossa Como é que ele fez aqui Criaram Inventaram Então eu vou criando Também E as vezes dá certo As vezes não dá A maior parte das vezes Não dá Mas vai cavucando E tentando criar E nessa criação Criar esses espaços De amplidão E de possibilidade De plenitude A gente tem vários Repórteres Que a gente se encontra Nas coisas de pesquisa Que a gente faz Então por exemplo Eu trabalho com o tema De migração Ele também trabalha A coisa de negritude Ele também trabalha A coisa indigenista Ele também trabalha A coisa de mulheres Eu me lembro Que em 2005 Lá na Metodista A gente se encontrou lá E o Cláudio estava me pedindo Para eu colocar no grupo Do Netmal Que era o grupo de pesquisa Das mulheres Lá da Metodista Então assim A gente tem muitos momentos De alegria E me preocupa hoje Talvez seja Eu estou num momento Que é um ponto de inflexão Porque eu estou trabalhando Com a pesquisa Sobre o pensamento Processual White Hat Como uma epistemologia Dialógica Na qual a gente Pode solucionar conflitos Sim Não é? Sim E Eu estou analisando White Hat E no final Eu tenho que aplicar Tudo aquilo dali Em algum campo Mas eu não estou vendo Um campo só Estou vendo vários campos Isso é você Sou eu E vem me incomodando Demais A questão da migração Principalmente Por conta da postura Dos Estados Unidos Em relação a isso Por estar dentro De um doutorado Sobre a história da ciência Onde eu entendo A formação econômica Do Brasil E por que o Brasil É tão refém De Estados Unidos Socio-economicamente Culturalmente Que não é uma coisa Que não faz sentido Para a gente A gente importar Tanta coisa de lá E você está lá E é migrante Você está lá E você é latino Me explica um pouquinho Isso não estava nem Naquela pauta Que a gente tinha combinado Mas eu queria que você Falasse um pouquinho De como que essa Tua experiência De ser migrante Nos Estados Unidos Reforça A tua busca Por dar voz A esses povos Que estão sendo sufocados Porque a gente está No Brasil No momento De seguir esse mesmo caminho E me preocupa Porque eu sempre Estudei migração Sempre estudei Intolerância religiosa Vinculada Com o processo Migratório E xenofobia E eu estou vendo Isso acontecer Diante dos meus olhos Com uma sensação De impotência absurda Não saber o que vai fazer A não ser que eu Sou uma educadora Eu estou nas redes sociais E eu posso fazer Da minha plataforma Um lugar de educação Sim De desconstrução De uma mentalidade Enrijecida De uma mentalidade Que vai acentuar A intolerância E a discriminação Conta para a gente Um pouquinho Do que é experimentar Na carne Isso E você vê Porque você Atravessa as fronteiras Constantemente Você está vendo A luta desse pessoal A gente acabou de assistir Agora o lançamento do livro Onde ele deu uma aula Para a gente Sobre essa questão Do que é essa noite Desse migrante Que está tentando Atravessar as fronteiras E tudo mais Fala um pouquinho Diz que essa foi uma ideia Que me veio agora Na aula do lançamento Fala um pouquinho Diz que a gente Acho que quando a gente Experimenta algumas coisas Elas viram Parte da gente Então Querer entender A negritude Querer entender O movimento Indígena Os povos indígenas Querer entender as mulheres É uma necessidade De se relacionar De tentar Fazer parte E de assumir Não com uma apropriação Indevida Mas Tornar a sabedoria Desses grupos Os meus Os meus Nortes e sul Para onde eu caminho De me orientar De se tornarem meus ancestrais E de fazer parte Então Essa ampliação Da vida A partir dos outros Então A imigração Tem a ver Com essa Amplitude Morando no Brasil Sempre Nunca pensei Na imigração Do jeito Como eu comecei a pensar Se tornando Imigrante Sendo pastor De uma comunidade De imigrantes Sem documentos Indocumentados Então Aí você começa A ver Essa realidade E você vê Meu Deus do céu Como é que é Que de repente Esse grupo De pessoas Por uma questão De um papel Eles se tornam Menos Eles perdem A dignidade Eles se tornam Algo menor Porque eles não Fazem parte De um grupo Então Isso sempre me deputou Então vivendo isso Eu comecei a sentir Como é que são Os bolivianos Em São Paulo Que são E como é que Parte de pessoas Que eu conheço Discriminam imensamente Os imigrantes Os haitianos Que estão chegando Desprezando E dizendo Coisas horrorosas Sobre eles Sendo que Eu sou parte Da família Das pessoas E amigos Das pessoas Que são exatamente Descrito Da mesma maneira Como os haitianos São aqui Eu sou descrito lá Nos Estados Unidos Então Essa percepção Me fez sentir Como é que Eu entendo O outro A partir Dessa sensação Da fronteira Então Eu vou pensar Junto com os imigrantes Então tem uma mulher Chamada Gloria Anzaldua Que ela trabalha Um livro que ela fala Da teoria da borda Da fronteira Então como é que É viver na fronteira Que você não vive Nem de um lado Nem do outro Mas dos dois lados juntos Então Mas só que você Nem é uma coisa Nem é outra Então assim Lá nos Estados Unidos Eu nunca sou considerado Um estadunidense Um cidadão Assim como aqui no Brasil Também eu perco a qualidade De ser brasileiro Então aquela música Do Quem que é Que canta Disseram que o roteio Americanizado E que eu não Entendo O som do pandeiro Alguma coisa assim Então é um desespero De que parece que Agora eu pertenço Aos dois E não pertenço A nenhum lado Então como é que Eu vivo isso Primeira coisa É tomando um compromisso De me tornar Um deles De me ver Como um imigrante Independente Do fato Que eu tenho Documento ou não De um lado Independente Eu quero fazer parte deles De outro lado Eu tenho o privilégio De ter o documento E que eu sei Que é uma vida Totalmente diferente Por mais que eu queira Fazer parte Eu não sou completamente Parte Porque eu tenho documento E eles não têm Agora Então como é que eu penso A fé Como é que eu penso A religião A partir daí Então eu fico pensando assim Qual é uma questão Fundamental Na vida De quem é cristão É o batismo Sim Mas o que é o batismo O batismo É pertença De uma família Então Assim Você tem dois filhos Você batizou seus filhos Eles se batizaram Porque no meio batista A própria pessoa Toma a decisão Mas eles se batizaram Então Alguém lá Fez uma Uma promessa De cuidar deles Aquela comunidade Que vai cuidar deles Se eles fizeram Eles fizeram no meu nome Porque eu sou cristão Como eles O que significa isso Que lá no batismo Diz lá Você promete Cuidar Dessa pessoa Seja criança Seja adulto Pro resto da vida Você se compromete Então assim Se os seus filhos Baterem na minha porta Seja na Turquia No Japão Nos Estados Unidos Eu tenho que dar guarida Porque alguém prometeu Em meu nome Que ia cuidar deles Então como é que eu vejo A situação dos imigrantes Primeiramente os cristãos Eles fazem parte da minha família Não pode ter fronteira O batismo É fundamentalmente Um compromisso Com o Deus Que não tem fronteira Então eu não faço parte De um país Eu não gosto de país Eu não gosto de bandeira Eu Como diz o Caetano Não quero pátria Não quero mátria Eu quero frátria Que é Que é A vivência De um mundo sem fronteiras Então eu acho Que não tem que ter fronteira Por quê? Porque eu acho Que o batismo Quebra as fronteiras Porque a nossa Onde que é A nossa pátria Onde que é O nosso país É no céu Tudo mundo Não é aqui Então As fronteiras Tem que estar abertas Ah mas você não é cristão Aí o meu compromisso Com os cristãos Se amplia Para qualquer um De qualquer religião Por quê? Porque eu tenho que amar Eu tenho que amar o próximo Eu não consigo amar Deus Então se eu digo Que eu amo a Deus Eu tenho que amar Qualquer cidadão Qualquer pessoa E qualquer Qualquer bicho Qualquer animal Porque eles são parte Da criação divina Então Primeiro é assumir Essa realidade Segundo é achar Formas de entender A religião Não para confirmar A ortodoxia da religião Mas para servir Para servir Quem mais precisa Então eu olho Para o batismo E vejo O batismo Não é só Um evento Ali fechadinho Daquela comunidade Ela é Um ato Político Universal Contra o Estado Porque ela não está sustentando o Estado Ela está desfazendo o Estado Desconstrói Desconstrói Porque ali eu estou dizendo A minha família é o mundo E a água vem da onde? Vem da terra Então a terra faz parte Desse Desse Como é que fala? Covenant Esse pacto Esse pacto A aliança não é só Eu com você Eu com os outros É a gente com a terra Então esse pacto É com a terra A aliança é com a terra Então eu tenho que cuidar da terra Então o batismo Fundamentalmente Ele é um ato Ecológico Ele é um ato Da biodiversidade Eu tenho que cuidar De todos os seres Que sentem Eu tenho que cuidar Também da pedra Eu tenho que cuidar Das árvores Eu tenho que cuidar Dos animais Porque o meu batismo É um pacto Com o Deus da terra Então ele é muito mais amplo Ele não é só ali Ah, está me livrando do inferno Está me livrando Do meu pecado Sim, mas está me livrando Da vida autossuficiente Que eu acho que eu Que tenho o direito a tudo Não O batismo é Me lançar para o mundo Para lutar pelos direitos De quem foram roubados Então como eu vejo Quando eu vejo a imigração Eu vejo a partir daí As fronteiras Elas cobram Os animais não conseguem Se movimentar Porque tem as fronteiras Então eu acho que É a partir daí que eu me vejo Enfim Para falar Para de falar Então eu falo mais Não, mas está ótimo Isso aqui é uma aula, gente Do curso de Especialidade Na Pós-Modernidade Oi, está vendo? E por falar em Pós-Modernidade Claro, vamos falar um pouquinho Agora do livro Você lançou esses capítulos aqui Em inglês primeiro lá, não foi? Alguns 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 deles, foi E agora você faz essa coletânea Sim E está lançando aqui no Brasil Depois quem quiser comprar Pode me procurar Porque eu vou ter Alguma forma de conseguir Mandar para vocês Fala um pouquinho da experiência De reunir esses ensaios E por que esses ensaios Foram escolhidos para estar aqui Obrigado E para dedicar para o Brasil isso Sim Porque tem toda uma lógica Pintual e contextual também De você ter escolhido Os textos que entraram aqui Para fazer isso em português É São textos que saíram Alguns em espanhol Alguns em inglês E outros que foram escritos Já em português Eu tenho a sensação Que eu preciso dar para o meu povo Eu preciso devolver para o meu povo Então eu não quero só fazer Produção acadêmica para os Estados Unidos Eu quero fazer para cá É o meu povo Eu preciso retornar Eu falei para você Antes que eu recebi tanto Eu tenho que retornar Eu tenho que devolver Então essa é uma das maneiras De devolver Esse livro Ele é mais uma trajetória Ele é uma performance Sim Ele é uma trajetória É um livro que saiu de edição Porque o editor morreu Então eu estou refazendo aqui Então ele tem o livro Que você escreveu Que é o Transgressões São os primeiros textos Que é onde eu estou me Lutando para entender O campo teórico Aí depois Ele vem de baixo para cima No segundo livro Que é o Correlações Primeiro o Transgressões Então eu tento ver Que formas a arte e a religião Elas podem se juntar Mas como no mundo moderno Na universidade Esses dois campos Eles têm ojiriza um no outro Então o meu ato transgressor É de uni-los Uni-los de uma maneira Que nem a arte Perca a sua liberdade E nem a fé Se torne Só um receptáculo da arte Então é trabalhar Essa relação Por isso transgressão A transgressão de dois mundos Herméticos E distintos E separados E tentar fazer Mas por uma transgressão Sim As correlações Então já a partir daí É tentar criar formas De realmente fazer Essa correlação Então eu pego um autor Como o Kierkegaard E tento trabalhar Como é que nele A gente acha A teologia E a fé Nesse movimento Pós-moderno De refazimento Da fé Aí então São textos que vem Eu me debato Num texto Pra dizer Que a teologia Ela é impossível Na medida em que Falar de Deus É impossível Então eu me bato Dizendo assim Não tem como falar de Deus Porque tudo que a gente fala de Deus Já tá errado Porque Deus tá sempre pra além Tá pra além da linguagem Tá pra além de tudo isso O que não significa Que tem que parar De falar de Deus Mas tem que saber Que no fundo E no começo No meio do fim Do fazer teológico É um ato impossível Mesmo assim A gente vai fazendo Aí Eu vou trabalhando A confrida a calma Por exemplo Tem um texto Uma obra dela Que é o estudo dela Pendura ali Tá pendurado ali Que é entre os Estados Unidos E o México E eu uso isso Pra falar Que como nós Estamos pendurados Sempre entre mundos Entre mundos Que a gente pertence E não pertence E Tento fazer Uma relação Entre teologia Liturgia e vida Tento falar A relação Entre liturgia e teatro Qual correlações Que existem Entre esses dois espaços São a mesma coisa? Não são? Como que eles podem Se relacionar ou não? Aí eu tenho Dois textos Curtos Que foram performance Na academia Americana de religião Que é pra falar Da questão da colonização E como que nós colonizados Sempre somos uma farsa Sempre somos uma farsa Pro ideal Do conhecimento Então a gente nunca serve A gente nunca cabe A gente tá sempre faltando Tá sempre Tem sempre alguma coisa Errada com a gente Tem sempre Uma falta De um De um academicismo Próprio De um linguajar Autorizado Então como colonizado A gente tá sempre À mercê Da aprovação Do colonizador E o que eu quero fazer Depois é mandar tudo isso Pra Pra aquele lugar É E falar Não A gente não precisa Da 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 sua orientação A gente não precisa Da sua permissão Porque a gente sabe Fazer a gente mesmo Sim E o que a gente fizer É o que vale O que não significa Que a gente Não está aberto Pras conversas Mas no fundo Eu ouço tudo É aquela história Do antropofagismo Sim Eu como tudo Eu tenho o padre Sardinha Ali Eu comi ele Você não prestou Eu vomito O que não prestar Eu vomito E o que prestar Eu uso e faço o meu Com certeza E é meu agora Não é mais de ninguém Então acho que tem Essa coisa Dessa Dessa A sensação de achar Uma voz Que é minha Que é sua Que é nossa Que tem que ser falada A despeito De qualquer academicismo Se não quiserem ouvir Mas que ela tem que ser falada É isso mesmo Se quiser ouvir Pouco me importa É a mesma coisa Com esse livro Eu sempre acho duas coisas Que o que eu escrevo Vale muito Mas também o que eu escrevo Não vale nada Então assim Se quiser pegar isso E jogar fora Também está bom Porque não vale muita coisa Então E aí Eu tento achar Nesse povo Dos imigrantes A estética da noite Então é um dos meus textos Que eu mais gosto Que é o mais recente Que é a estética da noite Que é Como é que a gente A gente acha a vida No meio de um mundo Que vai se fechando No meio do mundo Que vai tirando As nossas possibilidades No meio do mundo Que vai tirando A nossa capacidade De sonhar De um mundo Que vai tirando A capacidade de a gente Acreditar E que a gente Vira presa fácil Do fascismo Vira presa fácil De qualquer um Que vem dizendo Que vai libertar a gente Como é que a gente Sobrevive A partir da noite A partir dos Parcos recursos Que a gente tem Mas que é capaz De sobreviver Onde que está a vida Então eu estou querendo Achar a vida Onde todo mundo fala Lá não tem nada Ali naquele povo Ali é tudo gente Que não vale Vale Vamos ficar ali E prestar atenção E vamos ouvir E vamos acreditar Que a partir de lá Eles estão vivendo Se eles estão vivendo Na situação tão miserável É porque todo mundo Pode viver Então tem isso daí E o fim É um outro artigo Que eu escrevo Que é sobre A arte Sem liturgia Em movimento Que é um movimento Que cria o desejo E o desejo da vida Não o desejo Para eu fundamentar O que eu quero Somente Mas o desejo Em relação ao outro Então é mais ou menos Por aí Lá no doutorado A gente está trabalhando Bastante com a questão Do pós-colonialismo Então Pelo menos no campo Da ciência Da história da ciência Que é a área Que eu estou estudando Toda noção De pós-colonialismo Ela é ditada No primeiro mundo Quer dizer É o primeiro mundo Que diz É muito ridículo isso Porque o colonizador O nosso opressor É quem diz Como é que você deve fazer Uma leitura pós-colonial Isso é um absurdo Mas eu sei que não está restrito Só ao campo da ciência Mas está em todas as áreas E a gente Discute muito lá Essa questão da necessidade Dessa latinidade De voz Uma coisa nossa Por exemplo Com o feminismo Eu acabei de participar De um esforço Chamado Explosão feminista Publicado pela Companhia das Letras Pela professora Luísa Buarque de Holanda Onde eu escrevi Um capítulo Sobre as feministas protestantes E uma das coisas Que eu estou falando lá É essa necessidade Nós temos um feminismo autótomo Porque nós somos latinos Não adianta copiar Tudo que veio de Simone de Beauvoir Ou do feminismo marxista Não adianta copiar Tudo que veio da revolução Central dos Estados Unidos Porque o feminismo No continente latino Ele começa com outros motivos Ele começa Por exemplo Com as mães da Praça de Maio Rolopiando aquele obelisco Chamando os homens de volta Queremos nossos filhos Nossos maridos Nossos filhos Nas bordadeiras Exatamente Das lavadeiras Exatamente Porque a realidade latina Quando faz feminismo Ela faz com uma intenção política Que nunca houve na Europa Nem nunca houve nos Estados Unidos Ela é muito mais forte Isso a Luísa conseguiu fazer Um sucesso nessa precária Olha só Eu queria te dar um presente Eu quero um Eu vou achar Eu vou achar Tá? Companhia das Letras Acabou de ser lançada Tem duas semanas Já Mas é lindo Demais esse trabalho Porque ela reúne As feministas Da geração atual Que são as que vão pra rua Fazendo Um estardalhado tremendo E conseguindo Conquistas Que a minha geração De feministas Não conseguiu E nem as pioneiras Porque eu só soube Uma terceira geração De feministas Mas Ali Ficou muito claro Essa necessidade De a gente não perder O nosso vínculo histórico Porque fazer feminismo No Brasil Não é copiar O que se faz Na Marcha das Vadias No Canadá Não é copiar O que se fez Na Europa Não é copiar O que se fez Nos Estados Unidos É falar nossa língua Com as nossas pautas E as nossas Indicações Há uma inter-relação Mas a estrutura Parte do local Aí você pode fazer a conversa Isso Exatamente E uma outra coisa Que você estava falando Que também me impressiona bastante É essa questão Do nosso orgulho Pela nossa voz Ou seja A gente não se conformar Que é aquela frase Que a Lourdes Brasil Falou naquele dia Que nós estávamos sentados Comendo no samba E que ela começou a contar A vida dela E você perguntou pra ela Lourdes Mas que história fantástica a sua Me diz Como é que você chegou aqui E ela solta aquela frase Que eu quero botar num quadro Eu nunca soube qual era o meu lugar Eu nunca me conformei com ele Lembra dessa frase Que ela falou? Então E eu até mencionei isso No Novembro Negro Agora recente Quando ela foi entrevistada Que maravilha Eu acho que a gente latino Tem que ter essa Capacidade De ter orgulho Do que nós somos Sobreviver ao colonialismo É um negócio muito duro Uma realidade que os Estados Unidos Nunca passou Esse colonialismo Que não experimentaram E colonialismo exploratório Que roubou todas as riquezas deles E levou pro continente E roubou É, exatamente A parcela Uma parcela Da população branca Nunca vive hoje Tem a parcela dos negros Sim Que aí é outra história Que viveram isso Nessa brutalidade Exatamente E dos brancos pobres também Sim Que são outros renegados também É E também vem como imigrantes Tipo os irlandeses É Que é uma coisa Que é bem pesada É isso mesmo Mas a gente tem que Criar essas pontes Pra dialogar Tem Tem que crer Pra mim é imprescindível Tem Cláudio Vou encerrar aqui A nossa conversinha Futuro Vamos pro futuro Obrigado O que que tá aí Pra frente Que você tá sonhando Projetos que você tá engajado Coisas que vão acontecer em breve Que você tá empolgado Olha, eu sempre tenho pelo menos Uns 20 projetos na cabeça Pra fazer Cada coisa que eu leio Eu já quero fazer uma outra coisa Mas o que tá acontecendo agora Eu ganhei uma organização Que me facilitou um trabalho De ir em quatro lugares do mundo E levar Os lugares bem pobres E levar Algumas pessoas de cada continente Que tenham a ver com um pouco Com liturgia Pra trabalhar Pra ir nos lugares Viver com o povo Escrever A experiência A experiência E escrever liturgia Orações Rituais Canções Fazer arte Então fui Nas Filipinas Em Manila E aí Os grupos assim A gente vai com grupos de mulheres Que perdem seus filhos Pra violência das drogas Um grupo que fazia greve Que perdiam todas as suas condições de trabalho Os indígenas Uma população tão pobre Que até a cidade Perto deles Fecharam as avenidas Pra eles não poderem enxergar Então assim A gente vive com eles Por três dias Depois a gente volta E fala O que Deus tem a ver com isso Então o povo mesmo de lá E outros de toda a Ásia Vieram São 30 pessoas E a gente cria recursos Então isso que vai sair agora logo Vão ser recursos Como é que a gente Cria solidariedade A partir da oração conjunta Solidariedade a partir dos rituais De cantos E a gente lembra Como é que a gente aprende de Manila A partir da liturgia E aí Fazendo Vivendo a história local deles A gente se relaciona com a história local nossa E a gente cria essa Solidariedade A partir da fé Então isso que está rolando agora É isso que eu estou feliz Que bacana Gente Vocês sabem que a gente está num ponto de mutação no nosso curso Que a gente fez todo um apanhado histórico Falando da história A formação do pensamento cristão Desde o início do cristianismo até o século XX Chegamos nas duas grandes guerras E depois das grandes guerras A gente vai entrar em pós-structuralismo E o Claudio É uma pessoa que estudou bastante isso Estudos de pós-modernidade Tem tudo a ver com o pós-structuralismo Estudos de pós-modernidade Tem tudo a ver com globalização E vocês viram aqui nessa conversa Como é que isso acontece dinamicamente Ou seja Na prática O que a gente acaba fazendo O que é possível fazer Como que você constrói Essas relações Multiétnicas E aprende Sobre espiritualidade com elas Ah, isso Claro, gente Quero fazer esse curso aí, viu? É, está lá Na internet Mas, enfim Quando eu saí da minha faculdade de administração No meu último ano Eu fui como missionária Para a operação mobilização Então eu entrei naquele navio Chamado Logos 2 E fui viver Numa comunidade De 200 pessoas De 60 países diferentes E de pelo menos 30 segmentos Que estão diferentes Foi uma coisa que mudou na minha cabeça Em relação ao mundo A minha visão de mim Quem não imagina Foi um choque cultural gigantesco Mas me fez olhar Sim Até porque eu estava vendo Uma igreja fundamentalista Assim que eu era toda crentana, né? Se ampliou Nossa Eu descobri que eu não era nada Eu tinha um extrato do povo nada Que eu não conhecia O que é Deus se manifestar Na outra cultura Então acho que Essa nossa conversa aqui Ela faz parte da aula Depois eu vou pegar O teu lançamento do livro lá Eu vou juntar Boa Colocar junto Quero agradecer demais O Flávio por estar aqui Meu amigo Obrigado, minha querida Muito obrigada Coisa boa Falar com você Desenvolvido de novo E parabéns para vocês Estão fazendo essa aula E essa professora aqui É muito da boa, hein? Obrigado Beijo grande Obrigada aí pela audiência Tchau 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 Tchau